Minha última pergunta, Bárcio. Muitas pessoas pensam que para você investir na Bolsa, você precisa ser um empresário de sucesso, que sobra dinheiro na sua empresa para você pegar essa sobra e investir em ações. Você concorda com essa afirmação? Você chegou a ser um empresário de sucesso antes? Eu nunca fui empresário de sucesso e eu jamais acredito eu serei um dia empresário de sucesso. O que eu tenho é o sucesso nas compras que eu tenho feito na condição de parceiro. Isso sim. Eu tenho tido um razoável acerto, porque a gente avalia também a questão do gestor. O gestor é uma pessoa muito importante numa análise de fundamentos. Então, eu posso afirmar com todas as letras que nunca fui e nunca serei empresário. Está certo? Quanto mais um empresário de sucesso. Um empresário... é difícil um empresário de sucesso aqui no Brasil, não é? Os empresários, o que a gente vê periodicamente, inclusive as grandes empresas hoje, elas têm um grau de endividamento muito expressivo, não é isso? E se não for uma atividade que tenha realmente um retorno significativo, as empresas estão numa situação perigosa, não é? Já visto, você pega empresas de grande porte, que nem a Companhia Cidadorística Nacional, você pega a Usiminas, não é? A própria Semig é uma empresa super endividada, provavelmente talvez em função de uma má gestão, não é? E também um pouco por causa daquela medida provisória 579, que acabou algemando, de alguma maneira, a Semig, não é? Mas, de uma forma geral, as empresas que estão num segmento atrativo, num segmento perene, não é? Elas não estão, assim, super endividadas a ponto de esse endividamento ser trágico. Não, por exemplo, a Klabin está super endividada, mas ela ganha o suficiente para pagar esses compromissos, não é? Então vai chegar uma hora que ela vai completar esses compromissos, está certo? E é isso aí. Muito obrigado, Bárcio. Oh, que é isso. Vamos lá. Deu bem aí a entrevista? Deu bem aí a entrevista.